Um caso prático, onde esse poder se aplica. Eu vou fazer o seguinte, eu já citei o caso da instituição pública, onde você, por uma questão contingente, você foi obrigado a reduzir salários, e você foi mais rigoroso com os funcionários. Provavelmente, quando você passa a apertar o coercitivo ou reduzir o compensatório, a motivação cai. Por quê? Porque nós somos acostumados a não desenvolver o terceiro poder nas organizações. Então, as pessoas se desmotivam facilmente. Eu quero dizer que isso não acontece, por exemplo, nas empresas japonesas. O japonês considera a empresa como sua segunda casa. Então, quando ele vai disputar o campeonato de futebol, ou de beisebol deles lá, eles vestem a camisa da empresa mesmo. E as empresas, por sua vez, criam clubes de convivência, de maneira que tudo se torna uma grande família. Então, o impacto de uma redução salarial, ou aperto, ou maior rigor no compensatório, não desmotiva tanto um trabalhador japonês, vamos dizer assim, comparado a um trabalhador brasileiro. Vocês vão concordar com isso. Agora, eu vou analisar um caso que é muito interessante, que eu gosto muito. É o caso da religião. Olha só. Atenção, viu, Antônio? Escute essa aí. Antônio Meliana. Olha. A religião, as igrejas, Elas conseguem obter a obediência das pessoas mediante um recurso intenso ao poder coercitivo. Que poder é esse? É o chamado apelar para o fogo do inferno. Ameaça o cara com o fogo do inferno. Isso é uma demonstração clara de exercício do poder coercitivo. Ou, de outra forma, ela apela para o poder compensatório. Como? Prometendo as benesses do céu. Certo? Pelo que nós acabamos de ver, isso é uma forma pobre de poder. Eu poderia ter a obediência das pessoas sem esse apelo tão forte ao castigo e ao prêmio. Porque eu estou apelando para os instintos. A parte mais dura do ser humano, que é o instinto animal. Eu preciso ter mais motivação para o cara não ser um bandido, um criminoso. Agora, no Brasil, a educação é cara. Então, nem todo mundo tem acesso à educação. Então, faz o seguinte, ameaça esse desgraçado com o fogo do inferno e eu prometo o céu. Aí ele obedece. Mas observe que, pelo fato desses poderes serem fracos, se nós retirássemos, por hipótese, a questão inferno e a questão céu, isso aqui viraria uma tremenda zorra. As pessoas iam se matar. Mas, não fazem. Por quê? Por medo ou por interesse. Está certo? Então, agora, sim, vocês estão munidos de elementos para analisar, por exemplo, a instituição onde vocês trabalham. Observe as instituições onde você trabalha, porque você tem todas as condições agora de analisar a qualidade da sua chefia. Certo? Se ele carrega muito nos dois primeiros, ele é fraco. Né? É um gerente fraco. Ele tem que ter motivação para manter o funcionário motivado trabalhando e não ameaçar com punição nem com prêmio, não. Ele tem que ter motivação para trabalhar. Né? Bom, então, eu encerrei aqui a parte dos três poderes. Vou passar agora a questão do processo decisório. Né? Vamos lá. Como é que vai o tempo aí, Tassiso? Ainda bem o tempo aí, Divaldo? Tassiso está prometendo carregar a mão de ferro aí. Não sei qual o poder que ele vai usar aí. Eu não gosto. Está tranquilo o tempo. Pode ir. Vamos embora. Então, é o seguinte. Agora, bom, eu encerrei. O que eu fiz? Eu fiz as definições, falei dos três poderes. Espero que vocês tenham... Lorinaldo, só fazendo um pequeno registro aí da entrada na sala do amigo Carlos Dunga, que vai ser o nosso próximo palestrante e vai ter uma ligação muito grande com o que você está falando hoje. No momento exato, ele vai falar aí. Vamos intensificar isso aí. Bom, o que eu vou falar agora é o processo decisório que se aplica também a todas as organizações. Bom, a forma racional de... o processo decisório é uma forma racional de decidir cuja linha de ação segue o seguinte fluxo. O fluxo do processo decisório é o seguinte. É a percepção... Eu vou explicar a cada um. É a percepção, a deliberação, a decisão, a execução e o controle. Bom, o que é a percepção? É a capacidade de você entender situações e problemas em sua real dimensão ou em Tereza. Por exemplo, eu posso... Um prefeito pode, por exemplo, detectar as más condições das escolas do seu município. Então, ele percebeu um problema. Então, é a primeira fase do processo, do fluxo de processo decisório. Ele percebeu o problema. O que é que ele faz? Ele submete o problema ao debate, preferencialmente colhendo a opinião de diferentes visões, onde as partes, usando o poder de persuasão e convencimento, chegarão a um acordo da dimensão do problema e o que precisa ser feito para corrigir. pode ser uma decisão técnica, como eu já mencionei antes. Por exemplo, o prefeito pode se reunir só com o seu secretariado, o que seria uma decisão técnica. Mas o melhor é que ele tome uma decisão política, que nós já vimos por quê. Como? Envolvendo a população, principalmente, numa forma de uma reunião de assembleia com os pais dos alunos. aí ele tem maior assertividade, ele tem menor risco de errar. Então, segunda fase do processo decisório, deliberação. Você vai debater o problema. É importantíssimo. Não pode decidir sem isso. Primeiro, tem que debater. Decisão. obtida a aprovação do secretário ou da Assembleia Popular, o proponente, que é o prefeito, decide sobre a necessidade de sua implantação. Então, o prefeito declara que vai reformar as escolas. Então, ele decidiu. Isso consta em ata, consta tudo que o prefeito decidiu. Tomada a decisão, vem a quarta fase, que é a fase da execução. Como? Contrata-se um projeto básico com orçamento e cronograma físico e financeiro, faz-se uma licitação como fez o cara do frigorífico e prossegue-se com as reformas. Importante aqui, um detalhe, que eu, como sou engenheiro, eu gostaria de falar isso. Olha, quando se fala em projetos, é importante você ter a primeira fase de um projeto, chama-se programa de necessidades. É importante isso. O programa de necessidades é onde você vai alencar os defeitos da escola, o que está acontecendo, faz uma vistoria na escola e vê o que está acontecendo. E você monta um programa de necessidades. Montado o programa de necessidades, você parte para um projeto básico. Detalhe, todo projeto básico tem que ter orçamento e cronograma físico-financeiro. Está certo? aí sim, eu não posso licitar uma obra com um programa de necessidades, mas com um projeto básico eu posso licitar a obra. Está certo? Porque eu tenho um orçamento e normalmente se licita um projeto, uma obra com um projeto básico. quando você vai iniciar a obra, você manda que a licitante vencedora faça o projeto executivo. Por quê? Porque é possível que no projeto básico tenha sido omitido alguns itens. Por exemplo, o cara imaginou que ia fazer uma escavação, mas tinha uma tremenda pedra no subterrâneo que ele não viu. então é obrigação da firma que ganhou a licitação fazer o projeto executivo. E por último, depois da obra construída, digamos, se for um edifício, por exemplo, você faz o que a gente chama de projeto as-built. O que é isso? As-built. Como construído. Por quê? Porque durante a obra, muitas vezes, pode acontecer alguma tubulação não seguiu o caminho que foi projetado no projeto. Então, ele é obrigado a refazer o projeto incluindo aquele novo trajeto da tubulação. Por quê? Quando futuramente eu for dar manutenção nesse prédio, eu sei que a tubulação agora está passando aqui e não ali, como eu pedi anteriormente. Então, está aqui bem claro as uma, duas, três, quatro fases do projeto. que isso está na fase de quê? De execução. Agora, vamos para a fase de controle, que é a última fase do fluxo do processo decisório. Não basta implantar, mas controlar para que a ação ou o projeto alcance realmente os resultados esperados. Para tanto, é preciso o gerenciamento do projeto. Todo projeto tem que ter um gerente, um gerenciamento. eu vou abrir agora aqui uma janela no Windows para explicar a questão do controle. Do controle na administração pública. E vou usar como controle um sistema de controle da engenharia. Então, que é a última fase do projeto. Então, preste bem atenção. O sistema de controle em uma empresa ou em uma instituição. O sistema de controle é composto de três partes. Meta, sistema de monitoramento e sistema de governo. Quando eu falo sistema de governo, não estou me referindo ao governo político. Eu estou me referindo a um sistema de comando. Governo no sentido de comandar. Como se fosse um cabo que eu manipule e ele faz uma ação qualquer. Sistema de governo. Então, sistema de atuação. Então, eu vou usar o seguinte exemplo. Vamos supor que um avião vai de João Pessoa para São Luís. Levando Givaldo de volta para casa. No avião. Esta viagem é entendida como um projeto. eu vou chamar a viagem de um projeto. Ora, o avião ao sair de João Pessoa ele põe o nariz do avião, o piloto põe o nariz do avião na direção de São Luís. O piloto direciona o avião no rumo de São Luís que passa a ser o alvo. Eu falei que a meta, é também chamada meta ou target em inglês. Mas, a meta do avião é chegar em São Luís. e a meta digamos de um projeto é reformar a escola ou construir uma escola. Isso é uma meta. Bom, evidentemente preste minha atenção evidentemente no trajeto ou seja na implantação do projeto o avião tende a sair da rota traçada. Mas, o piloto tem um sistema de monitoramento que detecta esse desvio. Ele está voando ele percebe que o avião está num ângulo diferente daquele que ele projetou para ir. Por quê? Por problemas de vento, por exemplo, carga de vento. Então, o avião naturalmente muda seu ângulo em direção a São Luís. Então, o que o piloto primeiro faz? Ele detecta porque ele tem um sistema de monitoramento. Então, o gerente do projeto tem que ter o seu sistema de monitoramento para saber que aquele projeto, que aquela reforma, que aquela construção, está se distanciando do alvo que foi projetado. Então, ele detectou. Detectou o desvio. O piloto fez isso e o gerente do projeto tem que fazer isso também. Com essa informação, o piloto age nos comandos, no sistema de governo do avião e posiciona novamente o avião na direção de São Luís. Correto? O gerente, por sua vez, percebeu a mudança chama o empreiteiro, chama o encarregado, chama todo mundo para a reunião e faz a mesma coisa que o piloto fez. Direciona todo esse povo para o objetivo que ele está sendo contratado, para executar a obra. Então, ele posiciona novamente a equipe na direção do alvo que ele quer alcançar, que é a construção da obra. finalmente o avião pousa em São Luís e o projeto é finalmente concluído. Eu espero ter sido claro no sistema de controle. Alguma dúvida? Se tiver, guardem para a discussão. Para encerrar o nosso papo, eu vou dizer agora as anomalias no processo decisório. O que acontece quando a pessoa não obedece a esse fluxo? Recapitulando o fluxo, o fluxo é o seguinte, percepção, deliberação, decisão, execução e controle. Esse é o fluxo do processo decisório. Vamos analisar agora para encerrar a palestra as anomalias do processo decisório. Que anomalias são essas? Primeiro, o gestor chamado homem-máquina. O que é homem-máquina, Givaldo? É aquele seguinte, que ele percebe e executa. Tem muito isso na administração pública. O cara percebe e já quer fazer. Ele não debate, não diz se vai fazer, não. Ele já vai fazendo. Ora, isso muitas vezes pode ser confundido com gestor operoso, mas é muito sujeito a erro. O chamado homem-máquina. Então, ele só cumpre as duas fases do fluxo do processo decisório. Percebe e executa. É bom, muitas vezes, não, esse cara é bom, mas não é, não é assim que se processa. Porque ele vai errar mais do que acertar. Porque não houve discussão. Ou seja, não seguir o fluxo correto. O gestor indeciso é o segundo desvio do fluxo do processo decisório. Ele percebe o problema, debate o problema, delibera, discute, tudo bonitinho, mas ele não decide. É aquele sujeito vaselina que fica, não, 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 decide. Cumpriu apenas a percepção e debateu. Tomou o tempo dos outros, mas não decide. Esse cara irrita, irrita também. É terrível lidar com esse tipo de gente. O terceiro, o desvio da função do processo decisório é o sujeito que age com veleidade. O que é isso? Ele percebe o problema, delibera o problema, decide que vai fazer o problema, mas não executa. Ou seja, ele está sempre prometendo, prometendo, prometendo a escola, a reforma da escola, a construção do prédio, a passar a pá na estrada, a reta oscavadeira na estrada, mas não faz. Então, ele é um enrolão, ele costuma, é o que a gente chama de agir com veleidade. Finalmente, nós temos o desorganizado. gestor completamente atabalhoado. Ele percebe, delibera, decide, executa, mas não controla. Então, muitas vezes, ele executa a obra, mas não consegue alcançar os objetivos desejados. Ou então, consegue a custos muito maiores. certo? Então, era isso, a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero ter sido claro e que o que eu falei aqui tenha utilidade na vida dos senhores. Muito obrigado. Beleza. Terminou dentro do tempo regulamentar com a sobra ainda de tempo para o debate. Só o café. Então, ouvimos aí, portanto, a explanação do nosso colega Lorinaldo Bezerra, Nóbrega, falando sobre o tema poder e processo decisório nas organizações sociais. Hoje, na nossa 61ª edição de bate-papo na sala de gestão de ideias. iremos passar agora para o segundo momento do nosso bate-papo que é os questionamentos, as reflexões a partir do que foi explanado. E quem quiser fazer uso da palavra é só tocar aí nessa mãozinha, levantar essa mão e a gente vai obedecer. Cada um tem cinco minutos para fazer o seu questionamento, as suas reflexões e nós vamos seguir, portanto, o ato de levantar a mão. Então, vamos aguardar, portanto, que os colegas se manifestem levantando a mão e, em seguida, a gente vai passar o questionamento. Então, vamos chamar aqui e dar o boa noite a nossa colega Janusa Sotero, a primeira a levantar a mão. Seja bem-vinda, fique à vontade. Boa noite. Lorinaldo, como sempre, ele brilha. Eu adoro tanto ler o que ele escreve como escutá-lo. Então, meus parabéns, já adianto a mão. Esse tema é muito bom para mim, que exerço a função de assessoria. Então, quando ele falou em tudo isso de percepção, de deliberação, decisão, execução, e depois falou no controle para os municípios de pequeno porte, especialmente da Paraíba, o controle é o que mais incomoda. Porque é o mais difícil de você estar ali conseguindo monitorar. É a mesma coisa de você também controlar uma conta bancária. Você faz tudo para não usar o cheque especial e vai e não consegue e tem que controlar. o controle nas prefeituras da Paraíba é muito diferente do Rio Grande do Norte, porque foi usado o poder que ele primeiro falou aqui, o poder coercitivo, que é aquele que a gente usa através, no caso das prefeituras, pelas resoluções, aquele imposto. é mais fácil ser seguido. É mais fácil porque gera multa, se não... Então, as prefeituras, um exemplo, do Rio Grande do Norte, elas fazem mais esse trabalho de controle interno do que as da Paraíba. As da Paraíba é tanto que o Tribunal de Contas do Estado é a terceira reunião que fala sobre controle. Fez uma há dois anos atrás, fez outra primeira agora e desse ano e fez uma sobre licitações. Então, é uma coisa que ainda está muito engatinhando. Então, eu levo em conta assim, você é engenheiro, a gente está falando de contabilidade internacional, aquela contabilidade que vai ser a desse país igual a do outro em termos de normas. As normas internacionais de contabilidade. Então, agora, vem a questão dos custos, vão implantar os custos, que na contabilidade comercial, nas empresas privadas, isso é muito comum. Mas é como você citou o projeto básico aqui, orçamento físico, financeiro e tudo mais. Então, para uma prefeitura que não tem sequer o mínimo controle, e para você ter uma ideia, eu faço essa parte de muitas de controle, porque não tem um controlador, imagine uma contabilidade de custos com essa nova lei de licitações, que exige que existe o projeto básico, então, como é que você vê, porque você também já se envolve muito em campo de administração pública, como é que você vê essa questão dos custos? Bom, como eu te falei, toda obra tem que ser licitada com o projeto básico, básico, como nós falamos, ele tem que ter o orçamento, o orçamento tem que ser feito segundo os critérios de orçamentação, e eu acredito que quando o projeto chega à prefeitura, ele deve ter passado por algum órgão estatal que tenha feito uma análise desse orçamento, e ver se ele está adequado às normas de orçamentação, bem como o cronograma físico e financeiro, que é importantíssimo para fazer a gestão da obra, porque o que eu vejo muito, não sei se acontece com você, mas são parcelas liberadas sem o correspondente a parte executada no projeto, e é importante que tenha alguém da prefeitura com alguma capacitação técnica para realmente avaliar o serviço executado, e fazer o pagamento devido de acordo com o que foi executado, inclusive até fazendo retenções, porque não se paga toda a obra mesmo, é preciso reservar alguma parte do orçamento para o recebimento provisório da obra e o recebimento definitivo. Com relação aos custos que você falou, o que eu tenho a dizer é que esses custos têm que estar muito bem explicitados no projeto, no orçamento, na planilha orçamentária. É porque eu vejo assim, a barragem de Mariana é um exemplo, como é que foi uma coisa tão bem estruturada, tão bem analisada, porque isso teve um estudo, um estudo e um projeto caríssimo, e como não vê esses riscos, não foi visto os riscos, foi visto os custos, mas os riscos, a gente não vê isso, então não houve um processo decisório, não houve, até houve, até a execução, mas não houve o controle, aí é onde eu estou, eu estou dizendo que o controle eu acho mais difícil. Não, é difícil, agora, realmente é difícil, agora, eu entendo que a obra foi bem executada, agora, o que não foi executado na obra que você se referiu é porque eles fizeram a chamada barragemã montante, eles começaram a depositar rejeito a montante, ou seja, a montante significa o seguinte, se eu estou em pé na barragem e eu olho para a foz do rio, isso ali é montante, nas minhas costas está a juzante, está certo? Bom, então, por isso que se chama barragemã montante, montante por quê? Porque o cara entendia que ia depositando minério de ferro na parte úmida da barragemã, não é? Ora, isso, minério de ferro uma densidade maior, isso causou peso na barragem, né? Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, a obra foi bem executada, agora, o que não foi executado foi o uso da barragem e a manutenção da barragem, porque você usou mal, o cara usou mal porque fez o depósito da montante e também ele não observou os piezômetros lá que faziam as medições de tensão da barragemã. Ou seja, não cuidou da manutenção. É isso, para mim, foi o que aconteceu. Então, não basta só construir, é preciso, eu não vejo nem prefeitura nem um programa de manutenção, porque a manutenção, é só um detalhe, manutenção também é investimento. Ou seja, quando você está reduzindo a taxa de depreciação de um imóvel público, isto é investimento, isso é Pacísio que me correja, isto é computado como investimento. Investimento não é só você construir a barragem, é você reduzir a taxa de depreciação e você faz isso com manutenção. Ok, nós vamos chamar agora o nosso amigo Daniel Aram. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Lurinaldo, você apresentou muito claro e com muito raciocínio o processo decisório. Então, minha pergunta, eu vou fazer duas perguntas. uma pergunta é voltando um pouco ao tema de controle. Eu vejo que nos processos, nos projetos de obra civil, sejam feitos pelas prefeituras, sejam feitos pelo Estado, sejam feitos pela União, e o controle não existem. E vou colocar um exemplo, e é a BR-101 de Recife a Natal, que sempre uma BR, uma pista, tem uma vida útil de 40, 50 anos, aos 5 anos estava totalmente emburacada. Hoje, que tem 15 anos, está quase como para começar a fazer de novo, porque a metade da pista está emburacada, porque é uma feira de engenharia, mas fica claro para meu olho que botaram umas camadas muito finas de asfalto que não pertenecem a uma pista. Isso é controle. Por que não se faz controle? controle? Eu, em minha opinião, acredito que há duas coisas. Ou não tem vontade de fazer controle, porque o que importa é mostrar que se faz coisas, ou há um fato de corrupção. As pessoas que têm que fazer as vitorias, não fazem as vitorias. Então, minha pergunta é por que não temos controle? e a segunda pergunta é que esse processo, esse fluxo do processo decisório que você apresentou, eu vejo que geralmente os políticos que viram gestores, seja de um município, seja do Estado, seja de um organismo, eles não dão importância a esse fluxo. Por que acredita você que não dão importância a esse fluxo? Obrigado. Daniel, é o seguinte, primeiro, se não há controle, usando a analogia do avião, que nós acabamos de falar, o avião não pousa em São Luís, pousou no lugar errado. Ou seja, o coitado do quiseiro vai ter que alugar um carro para poder chegar a São Luís. Então, já começa por isso, ou seja, a estrada, a meta não foi atingida, porque houve o desvio. Desvio de quê? Desvio pode acontecer por dois tipos, por incompetência ou desonestidade mesmo. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando eu falo de uma questão, eu não ponho a componente corrupção, porque se a gente puser, inviabiliza tudo. eu tiro a componente corrupção e depois a gente coloca, mas a gente tem que discutir assumindo que todo mundo é honesto, senão se perde o raciocínio. E depois a gente bota a corrupção no meio. Mas não é para existir corrupção. Então, assim, se você não faz o controle, o resultado é que a meta não é atingida. não é atingida por quê? Não é atingida por quê? Porque o serviço não foi aquele, como a gente, quando eu estava no Banco Central, eu não falava assim, o cara do Departamento de Matéria e Patrimônio queria que a gente dissesse, serviço executado inteiro com o tempo. A gente tinha que assinar embaixo. Que o serviço você não pode assinar e o cara assina e o outro aceita, mas você não pode atestar que o serviço foi executado inteiro com o tempo porque você não atingiu a meta. Agora, com relação ao processo decisório que acontece no meio político, aí nós caímos naquela questão dos desvios do processo decisório. Ou seja, existe vários tipos de maníaco aí, maníaco que desvia do processo decisório normal. Por quê? Porque ele tem segundas intenções. ainda bem, por exemplo, nós temos ainda os tribunais agora apertando a favor da transparência e obrigam o cara a seguir aquela rotina, mas normalmente a tendência é driblar essas questões. Mas, felizmente, temos os órgãos de gestão e de controle. Os TCUs da vida tem isso aí. tem o Tribunal de Contas e tem a ajuda aí, Tassi. Seja um controladoria geral. Os órgãos de controle interno também. Os órgãos de controle interno também. Agora, o interessante é que o cidadão também, como foi falado aqui até na palestra do Meryl, que o povo exercesse o controle social. Ou seja, a governança popular é que tem que ser melhorada. O cidadão tem que exigir também. Isso é exercer a governança. O controle social e a governança popular tem que ser fortalecidas. É isso. Desculpa, posso adicionar mais uma outra pergunta? Agora que você falou dos organismos de controle interno, seja a CGU, seja o Tribunal de Contas. A CGU e o Tribunal de Contas geralmente votam o foco na formalidade. Não se o produto final está certo. O produto final é a responsabilidade de um homem que geralmente é funcionário do próprio organismo contratante. A CGU vota a formalidade. Eu venho de um país onde o controle geralmente era... Eu fui gestor do controle... O Tribunal de Contas e a CGU faziam intervenção prévia. quando se ia executar o projeto já estava resolvida a observação. Havia sido levantada ou diretamente não se podia fazer o fato. do projeto. para mim... Então, eu vejo que aqui no Brasil as formalidades ficam muito devagar. Esse vai aparecer e depois de aqui a cinco anos vão votar a responsabilidade do gestor e o gestor vai votar um processo, o gestor se morreu e ninguém passou nada e as formalidades ficam por acaso. Mas, para mim, o mais importante é a qualidade do produto, a qualidade do projeto. Eu vejo que os projetos de obra civil, de investimento que tem que fazer as prefeituras e os estados, eu vejo que são fracos. E aí aparece uma outra coisa, porque o orçamento eu acredito que faz mágica, porque ele tem um orçamento limitado e deseja fazer muitas coisas. Então, faz muitas coisas com poucos recursos, então, estão comprando produtos de má qualidade. Estão comprando uma pista de 400 quilômetros que não presta. Mas, isso é a bandeira de um político que diz eu voltei para o nordeste, eu dei uma pista. É verdade, deu a pista, mas a pista temos que investir daqui a pouco de novo. E eu voto a pista mas eu posso votar um número muito grande de investimentos. As barragens. Eu não compreendo, na minha cabeça não dá para acreditar como chuva e um barrago quebra. Eu não vejo isso. Eu não sou engenheiro, mas o único país que eu vi que chove e uma barragem quebra pequena, grande, é aqui. E o fato é que está faltando uma etapa do processo decisório, do fluxo decisório que isso controle. Ninguém controla. Por que ninguém controla? Qual é o seu interesse de não ter controle? Isso é minha grande preocupação e isso leva a ter má qualidade. E se isso eu levo a um processo industrial, os produtos brasileiros geralmente são internacionalmente de má qualidade. e temos e dentro deixe-me mais uma coisa e dentro do orçamento temos o recurso humano se bem pode ser isto que eu ia falar pode ser criticado a parte de custo que cubre que dá cobertura ao recurso humano é muito grande em proporção a outros países que concorrimos. Mas nossa qualidade presta não. temos produtos caros e de má qualidade. E como fazemos para revertir estas coisas se é que isto que eu estou dizendo é verdade? Desculpa que eu falei um pouco demais. Obrigado. Daniel, eu resumiria o que você disse com muita propriedade o seguinte é que existe muito controle existe muita fiscalização e controle exposto. Está certo? O que é isso? O fato ocorreu por exemplo é o que acontece com a contabilidade tudo bem o controle exposto mas o fato ocorreu aí sim você vai checar mas o que você defende é que esse esse controle seja uma parte digamos exante verificando as qualidades dos projetos a adequação desses projetos e durante a execução é isso que eu entendo para que falhas potenciais que venham a ocorrer sejam corrigidas sejam tomadas providências em tempo hábil e não depois que o fato ocorreu é isso que acontece ok vamos vamos chamar aqui o nosso amigo Tassiso Martins para fazer seus questionamentos suas reflexões aí para o nosso urinaldo se levantou a mão para vocês ok apenas para contextualizar aí Janusa que colocou muito bem Janusa falou de uma parte da legislação que trata da convergência da contabilidade pública que anterior a isso a 4.320 distanciava muito da 6.404 conheço bem a 6.404 4.320 na minha praia praia Janusa e o o momento de cinco anos para cá houve mudanças substanciais nisso daí com essa história da convergência da contabilidade e a contabilidade pública convergência em minhas gerais é tornar a contabilidade no padrão internacional onde se pega um balanço no Brasil no Uruguai de Daniel seja lá em que país for e você consiga ter a mesma estrutura de balanço onde demonstre o que é esse patrimônio público mais recentemente uma nova legislação também chegou nessa área que exige um controle patrimonial para a coisa pública para o patrimônio público que até hoje não era exigido nem os tribunais conseguiam enxergar em razão de não ter uma legislação própria que fosse compatível com isso colocando ainda dentro do ponto de Daniel o que eu vejo é que o Brasil tem um arcabouço legal muito interessante esse arcabouço vem no início dessa década já com uma série de legislação a lei de responsabilidade fiscal a lei complementar 131 barra 2009 que é a lei que cria e obriga os entes públicos a montar seus portais de transparência onde a coisa pública possa ser fiscalizada pelo cidadão depois vem a 13.978 o ano passado um pouco antes a 13.898 que são legislações que tratam desse arcabouço onde o cidadão possa de fato interferir quando vê algum tipo de desmando e isso também deu aos órgãos de controle também mais vamos dizer poder legal de atuar em coisas erradas depois eu pediria a participação do nosso amigo Vinícius se estiver nos escutando Vinícius é responsável do jurídico da STTP e é responsável justamente pela licitação 8.666 é outra legislação também muito forte a nível de Brasil o que eu acho é o seguinte o país tem um arcabouço legal muito bom agora faltam é às vezes boa vontade de quem tanto exerce a fiscalização ou de quem controla de que a coisa aconteça de fato de direito uma coisa básica você citou e o Daniel citou na questão do controle e Janusa colocou bem às vezes não tem a métrica do risco nessa história tanto na 866 lei de responsabilidade fiscal e tudo mais conheço de forma um pouco superficial isso daí mas no contexto geral ela cai dentro desse arcabouço dessa conversa nossa hoje o que eu acho é o seguinte os órgãos de controle interno ele tem hoje um papel fundamental de fazer essas correções de rumo antes que o desastre aconteça certo agora não tem a força suficiente de um poder coercitivo de uma de um TCU de um TCE que nem sempre seria muito bom que Mites estivesse participando disso daqui porque Mites conhece bem é a praia de Mites isso daí mas por motivo aí pessoal ela não pôde estar aqui é legislação não falta falta às vezes é o exercício dessa legislação pelos gestores tanto de controle como os executores é mais nessa linha aí eu gostaria de ouvir a sua opinião depois eu passo a palavra para o Vinícius fazer um complemento aí na sua visão jurídica do fato o Tarsísio na realidade você eu acho que você que é o experto aí nessa área de controle porque eu eu entendo muito pouco dessa questão de controladoria e contabilidade né você foi de um órgão de controle que é o poder maior nesse país que é o Bacen Bacen e Receita Federal são óbvio conclui e contei assim é que a minha participação no Banco Central foi meio híbrida né eu fui eu fui do quadro de engenheiros só um resumozinho eu fui do quadro de engenheiros mas pra você ter uma ideia eu reformei o banco tem dez delegacias no Brasil né a começar de Porto Alegre até Belém são dez eu reformei todas essas delegacias do Banco Central eu ia na frente e chegava a fazer o ar-condicionado geração de emergência a parte hidrossanitária no break tudo eu fazia né e deixava o prédio pronto pro banco entrar aí depois o banco entrou com esse problema de assim aí eu fui da divisão de engenharia do banco aí depois o banco entrou com um problema do banco de educação e estimulou o funcionário a fazer mestrado e doutorado né aí foi aí que eu fiz o mestrado voltei para o DPEC e no departamento econômico e no DPEC eu trabalhei mais com questão de porque a minha tese foi na área de concorrência bancária então eu trabalhei muito nessa questão de a questão do Basileia né a questão de concentração bancária é isso que eu trabalhava muito lá fiz pareceres muito quando o Banco Santander comprou o Banco Real tive que fazer o parecer de concentração usava aqueles índices de Richmond assim eu fui mais dessa parte e o Banco Santander é muito diverso muito extenso tem um departamento de normas né importantíssimo então eu não sou muito versado nessa área não eu sempre tive uma paixão de por contabilidade mas nunca tive tempo de me dedicar a isso quem sabe um dia você me dá umas aulas boas aí viu Tassi Lourinaldo é muito importante isso daí eu sei da da excelência que é o Banco Central eu passei boa parte da minha vida profissional sendo fiscalizado monitorado é quando o Banco Central há cerca de de 20 e tantos anos atrás ele colocava 10, 15, 20 auditores para fiscalizar uma instituição financeira e depois de Basileia 1 o que veio de complemento de Basileia 2 esse monitoramento passou a ser de forma remota e já no início da fiscalização direta e indireta né isso já no início da década de 90 o Banco Central já tinha 290 indicadores inclusive entrava nessa parte de 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 legislação corporativa já fiscalizando a qualidade da gestão bancária chegava nesse nível né então eu acompanhei tudo isso daí uma das minhas monografias também foi nessa linha sua aí de concentração e o porquê desse esticamento né e acompanhei muito e tinha um pé nessa curiosidade da coisa pública da contabilidade privada que eu exercia a contabilidade do banco né e olhava sempre com o olho um pouco atravessado a 4520 porque eu achava ela muito solta falava muito mais Janusa pode até complementar isso depois de orçamento do financeiro do que de contabilidade patrimonial né Janusa ganhou essa versão de contabilidade patrimonial depois da convergência a legislação internacional e ultimamente com essa exigência desse controle patrimonial para as cidades que a partir do ano passado com mais de 50 mil habitantes elas são obrigatoriamente forçadas a ter um controle patrimonial onde ela inclusive passa o processo de depreciação dos seus bens públicos nós acabamos de fazer um trabalho bem interessante na STTP né Vinícius que transformamos esse arcabouço legal aí para dar esse subsídio onde a STTP possa caminhar de forma bastante segura no seu processo de gestão mas o que eu queria que o Vinícius falasse um pouquinho que ele é especialista na UFIT66 no controle que há no caso das compras públicas das decisões né de compras Givaldo eu peço licença para que eu passe a palavra direto para Vinícius ok eu peço licença aqui também ao Julimar né que é do que a mão levantada e após a fala do Vinícius e aí já dou boa vinda ao Vinícius obrigado boa noite a todos e aí em seguida o Julimar faz uso da fala fica à vontade boa noite a todos primeiramente parabenizar pela iniciativa Tarsísio já vinha me falando sobre esse grupo eu fiquei muito entusiasmado em poder participar parabenizar o Lourinaldo pela apresentação de fato a gente vive hoje numa situação em que a administração a gestão pública precisa avançar mas essa questão de controle é necessária principalmente pelo controle que várias setas hoje apontando para o gestor TCU CGU Tribunal de Contas Ministério Público né a própria a própria população por meio da lei de acesso à informação as licitações hoje estão cada vez mais fiscalizadas isso é bom isso é bom mas a gente precisa se resguardar a nível de proteção do gestor público né e concordo com o Lourinaldo com relação a Tarsísio Tarsísio teve uma passagem aqui pela STP fantástica a gente tem não sei se todos são dados daqui do Nordeste da Paraíba mas a gente está um pouco amostrado aqui em Campina Grande de tentar buscar inovação principalmente com o setor público atuando até no aracizenta porque nós na STP aqui em Campina Grande temos uma fábrica de semáforo um laboratório que busca inovação para poder reduzir os custos na administração e para isso de fato precisa do controle controle tanto na compra dos insumos para a transformação nesse bem público né um por exemplo um cruzamento semáforo que a gente produz hoje consegue uma redução de custos de 30 a 40% em outros setores e quando a Tarsísio veio para a STP no início desse ano fora outras atribuições que foram passadas para ele de controle de gestão de fazer pensar a máquina pública de um ponto de vista privado com foco no resultado foi o que a gente aprendeu bastante com ele nesse período mas que foi necessário e a gente precisava desse controle principalmente do almoxorifado que foi estruturado por ele para que a gente pudesse saber nos detalhes o custo real tanto da mão de obra contra esses insumos que a gente licitava principalmente porque a gente está atuando agora com os outros municípios da Paraíba no sentido de fomentar a questão da mobilidade urbana de produzir esses semáforos e passar para os outros municípios que não tem condições não existe recurso federal para apoiar esses tipos de projetos então são recursos públicos que são escassos né principalmente para esses pontos e o que foi que a gente fez aqui a gente fez uma consulta um tribunal de contas para poder ver o entendimento né que tem essa possibilidade e do ponto de vista de ajudar eles preferiram se calar batendo no ponto formal dizendo que não vão poder analisar esse pedido da gente de pode a gente pode produzir isso pode apoiar porque a gente tem toda essa transparência do que está sendo produzido e aí com a cidade que dá tanto o município de Campina Grande porque da receita da produção desses semáforos a gente reinvestir em tecnologia e inovação aqui em Campina Grande né a gente tem parceria com o IFPB para produções de outras tecnologias mas que era necessário esse controle e como o Tassismo ensinou e instruiu a gente aqui em Campina Grande tem que partir da autogestão e a gente e até eu peço eu queria registrar a ausência de Dunga Dunga está em deslocamento de uma cidade próxima aqui de Campina Grande né e teve que se ausentar e pediu desculpas né já mas também vem dessa dessa vanguarda de buscar inovar e tem essa dificuldade da gestão pública por conta do da legalidade que às vezes restringe demais e a gente tem essa dificuldade de evoluir e o controle a gente vê como essencial porque hoje a gente produz mas a gente só vai ser fiscalizado daqui a 4, 5 anos e engenheiro de obra pronta é o que mais tem eu sou da área jurídica mas quando a gente está querendo inovar quando a gente está querendo reduzir o custo e entregar mais para a sociedade para apontar alguns erros é mais fácil depois que o processo lá na frente é julgado então a necessidade de controle e transparência é muito importante e a gente teve essa experiência muito interessante aqui com o Tassiso e a gente vê que é importante a própria 8666 que está sendo agora inovada com a nova lei de licitação que traz essa flexibilidade essa possibilidade de inovação existe uma legislação hoje que é o marco regulatório das startups que possibilita até a administração pública contratar um serviço que ainda não foi testado então que isso há 5 anos 10 anos atrás era inconcebível o gestor ia responder por isso a gente poder colocar recursos em um projeto que a gente não vai ter o resultado seguro no final mais pela inovação do que pela pela segurança da entrega no final então está mudando essa perspectiva mas tudo bate com a parte do pressuposto da necessidade de um controle um controle que não ingeste o trabalho o foco no resultado mas que dê a transparência legal que se exige da administração pública da gestão de recursos públicos de uma forma que consiga a gente entregar e eu gostaria de parabenizar de fato o Lorinaldo Tassiso aqui marcou a diferença mesmo era só isso que eu queria fazer esse registro e agora o espaço vamos aproveitar você e Tassiso vamos implementar o meu projeto de reuso né rapaz estou com proposta de recadeiro 21 mil hectares na Paraíba eu vi hoje eu fiquei decepcionado vi um agricultor queimar cacto você já imaginou o cara queimar o cadeiro para dar para o animal e eu estou com um projeto de implantar 21 mil hectares de sorgo forrageiro para fazer esse laje e não encontro eco rapaz não é possível uma coisa dessa Lorinaldo só complementando aí Vinícius é de uma cidade aqui que é no vamos dizer no limite do brejo com a região seca aqui que é Remílio né e assim depois eu vou passar as linhas mestras do teu projeto de irrigação e Vinícius conhece bem a parte de gestão pública do município para ver se arranja um espaço para o Lorinaldo apresentar lá Vinícius esse projeto certo? É bem-vindo aqui a gente tem 60% das pessoas morando na área rural e tem essa carência né sim e precisa buscar novas fontes que isso pode gerar novas fontes de receitas de emprego e renda para o município eu quero com isso abrir uma nova fronteira agrícola como eu falei são 21 mil hectares e petrolina irriga 24 mil nós temos condição de implantar uma nova petrolina nesse estado né e reduzir o risco alimentar que é tão uma coisa gritante vergonhosa ainda atingindo o nosso povo não é possível que isso não vá à frente mas é isso foca aí ok obrigado Vinícius vamos agora dar uma boa noite ao nosso colega Julimar boa noite Julimar boa noite a todos e a todas é com relação a primeiro parabéns aí né a Lornaldo pela exposição realmente um tema que eu quase não domino na parte de números aí né mas eu observando a exposição eu eu cheguei aqui a uma conclusão de que e aí eu queria até saber do Lornaldo se há sair sair da sala o o o o o o o